Fala galera, beleza? Quem vos fala é o Hank e sejam bem-vindos a mais um vídeo Galera, pelo título do vídeo, vocês provavelmente já sabem do que se trata Sim, comprei uma colheitadeira galera No vídeo anterior, a gente ia plantar cevada como estou plantando agora Porém, o asno aqui plantou trigo Quando eu já estava terminando de fazer a plantação, foi que eu me dei conta que eu não estava plantando cevada E sim trigo Aí eu já aproveitei, já fiz outras plantações e já comprei a colheitadeira nova Que já já nós vamos pegá-la, né? E lembrando já no começo, como eu falei do episódio anterior Que se você perdeu algum vídeo da série, na descrição desse vídeo tem um link para a playlist da série Só é você ir lá e confere todos os vídeos, o anterior e os outros todos Bom galera, eu estou plantando cevada aqui, né? Nós temos que comprar urgentemente uma semeadeira maior Porque deu muito trabalho fazer essas plantações com a semeadeira bem pequenininha galera Pense, eu acho que em torno para fazer a plantação de tudo aqui vai uns 50 minutos a 1 hora É pesado Mas sem mais delongas, o Juvencio já está trabalhando aí Então vamos pegar o caminhão ali para a gente fertilizar Já aproveitar e perder menos tempo Para nós ir pegar a semeadeira Para a gente ir pegar a colheitadeira Eu comprei uma barra de corte maior do que a, vamos dizer assim, a padrão da colheitadeira, né? A barra de corte, deixa eu mostrar para vocês A barra de corte, eu comprei essa daqui Essa TC590 Minha barra de corte, minha barra de corte padrão dela é essa Eu comprei logo essa daqui, de 65 mil Deu trabalho, eu trabalhei bastante pessoal Para poder comprar esses equipamentos Será que aqui já dá? Eu acho que aqui dá Não sei o tamanho exato dele Mas aqui dá Melhor sobrar do que faltar, né? Tá vendo? Certo E aqui já tem outro trabalhador Esse daí não tem nome não Só o Juvencio ali que está plantando tem nome Esse daí deve ser algum conhecido dele Que ele chamou Para ajudar aqui Galera, estão gostando dos vídeos de Farm Simulator Se vocês estão Deixa o like pessoal Porque esse aí é o que eu vou saber se Vocês estão gostando Ou não Beleza? Mas de visualização Eu estou satisfeito Porque está dando Bastante visualizações Para quem tem 400 e alguma coisa inscrito Tem visualização Na medida certa E eu Agradeço muito, muito, muito a vocês Por esse apoio Mas deixa o like Que é para a gente saber Será que vai bater? Bateu Vou ter que derrubar essa árvore ali Deixa eu fazer a manobra Já que o Juvencio não está muito bom de volante ainda não Vai plantando Vai plantando, moço E também a gente precisa comprar um trator Nossa, vai ser muito dinheiro pessoal Porque a gente tem que comprar um trator Para poder puxar a semeadeira Porque eu não sei se esse daqui puxa Aí Deu ruim Né? Porque tem Vocês sabem né? Vocês jogam para no semuleiro Eu estou querendo comprar a terceira Semeadeira E eu acho que esse trator não consegue puxar Porque essa semeadeira tem 3 metros A outra tem 6 A que eu quero comprar Aí já é metade do tempo né? E já ajuda bastante Cadê o rapaz lá? O colega do Juvencio Ele vem ali Olha ele lá Opa Terminado de fazer essa fertilização aqui A gente vai pegar lá A semeadeira Eu estou sonhando com semeadeira A gente vai pegar A colheitadeira Eu acho que já Já deveria ir pegar Porque é o tempo de terminar aqui né? Mas eu estou com medo De ele ficar enganchado ali Naquelas árvores ali Eu vou cortar elas Meter a motosserra nelas Para poder Ficar melhor né? Já vou cortar essa daqui Eu tenho motosserra Eu acho que eu não tenho motosserra Deixa eu ver se eu tenho Senão já vamos comprar Não tenho nenhuma Não Vou comprar essa preta aqui Ok Aí Vamos baixar aqui Para cortar o mais perto do chão possível Aí Aí agora dá uma Uma giradinha de leve Que aí ela cai E é um lenhador profissional rapaz Não cai para dentro do terreno não Não Caiu para o lado errado Caiu para o lado errado Eu vou ter que pegar Com a colheitadeira Eu empurro ela Dá para empurrar Com a colheitadeira Eu empurro E deixo ela Em algum canto Coloco ela para ali Aquela parte ali Então vamos lá Vamos pegar a colheitadeira lá né? Eu acho que aqui já está terminando Deixa eu ver o tamanho Quanto que falta É já está terminando aqui Vamos lá pegar a colheitadeira Deixa eu ver se ele vai fazer a volta aqui só Vai Que ainda tem um pedaço sobrando ali né? Não vai Opa Opa Tentei o botão errado Ele tratou de acabar lá embaixo Ia ser o acidente na fazenda Vai moço Isso Vai rapaz Esse colega do Juvencio Não está querendo trabalhar direito não Não sei não viu Vamos se orientar aí rapaz Aqui já vai Já vou parar porque senão ele vai acompanhar ali Então Esperar ele terminar aqui Para a gente parar ele Porque senão vai Dar um congestionamento O negócio O negócio O negócio O negócio O negócio O negócio Olha ela Olha ela aí A linda Bonita e cheirosa Pessoal Tomara que demore menos Porque eu Só de imaginar O tanto que eu colhi Com aquela colheitadeira pequenininha Meu Deus do céu Eu quase Eu quase desisto galera Muito tempo Para plantar Para colher É porque o jogo É muito bom Aí você Eita O negócio é meio grande Porque o jogo É muito bom Pessoal Aí você fica Naquela Não Eu quero fazer Eu quero fazer E vai E vai Mas Eita Bateu Tomei ruim Tomei ruim De levar essa colheitadeira aqui Ih rapaz Ih rapaz Se não for Bateu no carro Passou por cima do carro Hahahaha Vamos levar essa danada Olha Bonitona Ela por dentro Olha Da hora Olha os controles ali Muito bonita mesmo Um negócio Para botar Coisinha ali Um saquinho Da hora mesmo Da hora mesmo Essa colheitadeira E pessoal Se vocês souberem Algum mod Tiver dica de mod Vocês deixem nos comentários Falando Né Ó Tem esse mod Aqui Se possível Vocês colocam o link Se não Vocês colocam só O nome do mod Que eu procuro Mas se vocês colocaram o link É melhor Porque Diminui o tempo Que eu vou procurar Né E aí Já é mais tempo Para gravar FS15 Chegando aqui Vamos deixar ela aqui Porque a gente Deixa ela aí Na frente Porque aí Eu já começo Fazendo a colheitadeira Daqui de baixo Tudo certinho Coisa e tal Tal e coisa Tô feliz Cumpriu a colheitadeira Galera Vou botar a câmera Aqui de fora Agora Né Que é para a gente Posicionar Deixar já Posicionado Certinho Para fazer a colheita Eita Freia Está terminando Aqui Eu vou botar Para Já poderia Tirar essa árvore Mas depois Eu tiro em off Né Em off Eu tiro depois Olha a moça Pegando tudo Está certinho E aqui Mais duas passadinhas Já termina É Pessoal Vocês vão ver Como fica Que lindo Todos os terrenos Completos Cheio 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 A gente já fez Plotação de canola Né De trigo E agora De cevada Então se você Perdeu Então se você perdeu Algum desses Vídeos Na playlist Na descrição Desse vídeo Tem a playlist Da série Só você clicar No link E ir lá E conferir Todos os vídeos E é um acidente Aí Está vendo Está bom Está bom Para aí Está bom Já deu Dá a vaga Para o outro Dá a vaga Para ele terminar De plantar Como eu estava Dizendo Na descrição Desse vídeo Tem um link Para a playlist Da série Só é você ir lá Já aproveita Também E segue a gente Nas redes sociais Porque Se você não conseguir Ver Através do youtube Que tem um vídeo Novo Eu sempre posto O vídeo Lá também O link Do vídeo Para você Vim aqui No youtube Tal coisa E tal E tal E coisa Né Aí você Não perde Nenhum vídeo Beleza De Creuza Está bom Aqui Agora vamos Adiantar Né Segura o Control Aperta o R E a mágica Se faz Esse mod Também Galera Eu Mostrei Tem um link Em um vídeo Só é você ir lá Na playlist Como eu falei Que você encontra O link Para o mod Se eu não me engano Foi o vídeo De número 4 Ou foi 5 Algo 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 assim Pronto Com a mágica Do mod Está pronto Agora vamos Começar A fazer a colheita X Para abrir O negócio Liga o farol Está de noite E o Juvencio Vai trabalhar De novo Vamos trabalhar Juvencio Vamos trabalhar Agora sim Que delícia Cara Bom galera Então é isso Se você gostou Do vídeo Deixe seu like Favorito Se não é inscrito No canal ainda Se inscreve Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais Porque você ajuda Demais o canal Né E também não esquece De conferir os vídeos Que estão aqui do lado Beleza Nos vemos no próximo vídeo Galera Valeu E fui Tchau 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 Tchau